Item 26, processo 48.500, 942, 2012 e 25. Pedido de reconsideração interposto pela Companhia Paulista de Força e Luz, em face da resolução homologatória 1.504 de 2013, que homologou o resultado da terceira revisão tarifária periódica da recorrente. Diretor Lator, doutor José de Rosa, informa que há pedido de sustentação oral. Contra o resultado da terceira revisão tarifária periódica, com substanciado na resolução homologatória 1.504 de 2013, a CPFL Paulista interpôs pedido de reconsideração no qual questionou o tratamento com a incorporação de redes particulares, em especial o aspecto da não inclusão de componente financeiro para fins de reconhecimento de custos de adequação e financeiros incorridos nesse processo de incorporação de redes particulares. Apontou divergência dos dados utilizados para o cálculo de sobrecontratação de energia, sendo confrontados com o valor da ANEL e da CCR relativos primeiro ao PLD médio mensal e depois ao balanço mensal de energia de distribuição no mercado em curto prazo. Solicitou a revisão dos valores de perdas elétricas nos transformadores de distribuição, devendo o cálculo ser realizado com referência às estabelecidas na BNT 5440-99, o que levaria o percentual de perdas técnicas de transformação A4BT para 1,568 ponto percentual sobre a potência injetada. Requereu a proporcionalização dos efeitos de revisão tarifária extraordinária processada em janeiro de 2013, na apuração dos valores referentes à reversão dos subsídios e à neutralidade dos encargos setoriais e da CBA. Alegou que o valor apurado ativo de componente financeiro do PLPT, no reajuste de 2011, estaria no âmbito da revisão tarifária sendo deduzido em duplicidade, motivo pelo qual foi solicitada sua retificação. Aseverou a aparente inconsistência de dados do mercado constante das planilhas utilizadas pela AirTec da ANEL nos cálculos da tarifa e pleiteou a revisão dos valores de base de remuneração regulatória, no que tange aos custos adicionais, a consideração dos bens classificados como sobras físicas, a inclusão de custos associados de ordem de compra de base de cálculo de custos adicionais e o lançamento de valores apontados no laudo de avaliação como sobras contábeis na base de remuneração. Na 17ª sessão de sorteio público ordinário, realizada em 29 de 4 de 2013, esse processo foi distribuído ao diretor Julião Coelho, que por intermédio, memorando 130 de 13, solicitou à SRE e à SRD a apreciação do pedido de consideração. Em 25 de 11, esse processo foi redistribuído e, por meio de minha assessoria, foi ratificado o pedido de manifestação das áreas técnicas a respeito dos pontos trazidos pela CPFA de Paulista em seu pedido de consideração. Mediante nota técnico nº 2, de janeiro de 2014, a SRD apresentou suas considerações acerca do questionamento formulado pela recorrente referente ao calco de perda elétrica dos transformadores de distribuição. A discussão trazida pela recorrente sobre a base de ativo regulatório foi objeto de análise da SFF, que nos termos da nota técnico 66, de março de 2014, acolheu parcialmente os pleitos formulados pela empresa. E o reexame de valores gerou, em termos líquido, um aumento na base de remuneração, motivado, sobretudo, pela majoração dos percentuais de CA. Por meio da nota técnico 88, de 21 de março de 2014, a SRE expôs seus argumentos a respeito do tratamento com ferido e da incorporação de redes particulares, do cálculo de sobrecontratação, da proporcionalização dos efeitos da revisão tarifária extraordinária na neutralidade dos encargos setoriais, do valor apurado ativo de componente financeiro do PLPT e dos dados de mercado constante das planilhas empregadas no cálculo das tarifas. Ademais, com a manifestação da SRD e da SFF, consolidou a análise de pedido de consideração, sendo recomendado um aumento de 0,15 pontos percentuais no reposicionamento tarifário decorrente da revisão tarifária, com efeito a ser considerado no reajuste de 14. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo doutor Paulo Henrique Silvestre Lopes, representante da CPFL Paulista. Boa tarde, senhores diretores, senhor secretário-geral, senhor procurador. O recurso, o ponto que a gente vai apresentar aqui diz respeito a um só dos pontos citados do recurso, que trata da metodologia utilizada para o tratamento da CVA ano anterior e neutralidade feita pela SRE. Bom, na revisão tarifária de 2013, o período que foi considerado para o mercado de referência, foi de 1º de abril de 2012 a 31 de março de 2013, já que a data da revisão é no dia 8 de abril. Então, esse foi o período considerado para o mercado de referência. Em 24 de janeiro de 2013, houve uma revisão tarifária extraordinária. Na CVA ano anterior e na neutralidade de encargos setoriais, a SRE considerou as tarifas do RTA 2012, da revisão, do reajuste, desculpe, de abril de 2012 a janeiro de 2013, e as tarifas da RTE 2013 em fevereiro e março. Então, com essa metodologia, foram considerados 306 dias e 59 dias para o período do reajuste e da revisão tarifária extraordinária. Quando, na realidade, as tarifas foram praticadas por 298 dias e 67 dias, respectivamente. Então, com isso, a receita utilizada no cálculo ficou superdimensionada, pois foi considerada um período maior de tarifa, com a tarifa mais alta, e a distribuidora, então, devolveu ao consumidor uma receita que não foi oferida por ela. Esse é o ponto que a gente está rebatendo. E no aditivo ao contrato de concessão que foi feito, a gente deixou grifado aí, que são consideradas as diferenças mensais apuradas entre os valores faturados de cada item no período de referência e os respectivos valores contemplados no reajuste ou revisão tarifária anterior. Ou seja, não pode haver diferença entre os valores faturados e os valores atribuídos pelo regulador, considerando a tarifa plena, que não a praticada. E aí, nós já discutimos isso com a área, com a SRE, e a SRE entende que se trata de um conceito econômico, mas, na realidade, é financeiro, um fato financeiro. É um componente financeiro. Porque é uma comparação estabelecida entre o valor cobrado e o valor estipulado em tarifa de referência. E os dois itens têm que ser neutros, têm que ser iguais. Mostrando aqui, num gráfico que eu estou dizendo, o faturamento se deu desta forma, a tarifa T1 foi praticada até a data do reajuste tarifário, em 8 do 4, quando houve uma cresce, e nesse período até 8 do 5. É um período que ela é faturada proporcionalmente, de 8 do 5 até 24 do 1, quando teve a revisão extraordinária. foi praticada a tarifa T2. Aí ela abaixou até 24 do 2, esse é o fato correto, porque aí ela é faturada proporcionalmente. E até a próxima revisão, aí sim a revisão de 2013, quando houve um aumento proporcional até o mês seguinte. Então, esse é o que ocorreu, de fato, e essa foi a sistemática que foi adotada pela SRE. Onde ela antecipa, então, de 8 do 4 para o dia 1º do 4, e depois, no final do período, anteciparia também, em 2013, da mesma forma. Mas com a RTE, ela não antecipou para o mês de janeiro, não, ela prorrogou para o mês de fevereiro. Então, para a revisão, o processo tem sido antecipar o mês, independente da data, porque no caso da Piratininga, a data é mais para o final do mês, e sempre antecipa para o mês anterior. E no caso da revisão tarifária extraordinária, a data foi postergada. Por isso que deu aquele período de dias diferentes. No caso, e lembrando que, antes dessa revisão tarifária de 23 de janeiro, os subsídios estavam dentro da estrutura, e depois eles passaram, então, a ser cobertos pela CDE. Com essa diferença de 8 dias, no caso da Paulista, dá uma diferença de 4 milhões, e isso está no recurso. Só para você ter uma ideia do que nós estamos falando, essa diferença de alguns dias de prorrogar, de 24 para o dia 1º de fevereiro. Então, esse critério que está adotado pela SRE, entendemos que ele não estabelece a neutralidade prevista no termo aditivo ao contrato de concessão. Aí a gente mostra que, nos reajustes tarifários, e que quase sempre são positivos, você não recuperaria esse período com essa antecipação, porque ele está sempre crescente. Para se compensar, você teria que ter, ao final do período, o mesmo valor decrescente, que aí compensaria esse deslocamento. Então, esse é o ponto, vamos por finalmente. Então, qual que seria o nosso pleito aí? Que fosse aplicado ou disposto no termo aditivo ao contrato de concessão, e utilizados realmente os valores faturados no período tarifário, conforme está previsto lá no aditivo. Só lembrando que, até a assinatura do aditivo, é esse aditivo que eu estou me referindo, o critério que a SRE utilizava, era o valor faturado pelos dados do SAMP, depois que foi mudado esse critério. E ainda, na hipótese de continuidade do critério, atualmente empregado pela SRE, que seja adotada a mesma sistemática de cálculo, ou seja, se você antecipa para o reajuste e revisão, para o reajuste que seja antecipado também para a revisão, da mesma forma que se mantenha o mesmo critério para os dois tratamentos. Em suma, era isso. Era só para colocar essa divergência aí, que no nosso entender não está adequada ao contrato. Obrigado. Procuradoria. Já se manifestou. Cumpro observar inicialmente que estão presentes pedidos de reconsideração interposto contra a resolução homologatória 504, todos requisirem a admissibilidade. Quanto à incorporação de redes particulares, a recorrente questiona o tratamento conferido à questão de incorporação de redes particulares, sendo alegado que não houve devido reconhecimento tarifário para a despesa de adequação dessas redes. Tampouco repasse do custo financeiro decorrendo de juros, multos e correções pagos à indenização de clientes. Nesse tema, foi amplamente discutido ao longo do processo de revisão tarifária da recorrente, sendo que a SRE apresentou suas considerações via nota técnica 21 de janeiro de 2013. E nos termos da resolução normativa 229-2006, os custos operacionais e os investimentos relativos à incorporação de redes particulares foram regulatoriamente reconhecidos no terceiro ciclo. O tratamento regulatório estabelecido para essa questão não envolve a utilização de componente financeiro conforme o pleito da recorrente. Ademais, não há previsão no PRORED para revisitar o modelo da empresa de referência do terceiro ciclo, ou, desculpe, do segundo ciclo, pois, segundo a SRE, a atualização dos custos operacionais promovida para o terceiro ciclo considerava variação da extensão de rede, motivo pelo qual não é necessário alterar empresas de referência para refletir o aumento de custos gerados pela incorporação de redes particulares. Importa destacar ainda que esse assunto foi objeto de recurso formulado por vários distribuidores do grupo CPFL, tais como a Santa Cruz, Alésio Paulista, Mococa, São Paulista, sendo que esse colegiado, na apreciação desse recurso, não deu provimento pelas razões acima apresentadas. Quanto ao cálculo da custo de sobrecontratação. Quanto a esse cálculo, asseverou a recorrente que os dados utilizados pela ANEL, em especial o valor do PLD médio mensal e o montante de energia relativo ao balanço mensal da distribuidora no mercado e custo do prazo, e verde dos dados publicados pela CSA. O ponto a SRE informou que os contratos de compra das distribuidoras e os montantes de carga real que foram utilizados para o ano de 2012 no cálculo de sobrecontratação estão de acordo com os valores do banco de dados obtidos junto à CCE, sendo que foram descontados os montantes de energias vinculadas aos contratos regulados que foram incendidos ou que foram objeto de decisões judiciais, aspectos esses que não aparecem de forma explícita nos relatórios da Câmara, em virtude da necessidade de adoção de mecanismo auxiliar de cálculo para processar os efeitos desses eventos na contabilização. Também é pertinente salientar que os valores de PLD empregados no cálculo da sua sobrecontratação estão obtidos segundo as regras de comercialização, exceto quando a área técnica identifica eventual inconsistência, o que ocorreu nos meses de março e maio de 2012, o que levou a SRE a calcular os valores de PLD para aprovar a sobrecontratação. Por fim, a SRE declarou que não identificou erros no cálculo processado, razão pela qual o período recorrendo não merece ser acolhido. Quanto às perdas técnicas no transformador de distribuição, no que tange esse ponto, a definição de perda nos transformadores de distribuição é alegado que a ANEL ao adotar padrões de perda estabelecidos na norma da BNT publicada em 2011, teria feito uso de valores que ainda não eram válidos na data base dos dados utilizados no terceiro ciclo, o que, segundo a empresa, demonstraria clara aplicação retrativa da nova norma. Quanto a esse ponto, a SRED esclarece que esse tema já foi discutido no âmbito da P3 de 2013, que tratou da revisão tarifária da recorrente. E na nota técnica 51 de 13, a SRED apresentou todos os elementos que motivaram a justificar adotar a referência de perdas provenientes da norma da BNT. Ademais, esse questionamento sobre o emprego da versão mais recente da norma foi bem enfrentado no âmbito do recurso formulado pela CPFL Piratininga contra o resultado de sua revisão tarifária. Naquela ocasião, a posição da área técnico foi corroborada pelo parecer 499 da PGE, que ressaltou não haver legalidade no fato de anel utilizar comparando para calcular tais perdo valores que se encontram em norma publicada pela BNT, que ainda não entrou em vigor. Diante das manifestações externadas pela SRED e pela PGE, esse colegiado, endossando a posição do relator de recursos da CPFL Piratininga, o diretor André Pepitoni, concluiu que corretamente fez-se a opção por calcular as perdas de acordo com a norma mais recente da BNT, por ser essa a que prestigiu os valores de eficiência e atualidade da prestação do serviço público, já que ela prevê técnicas mais modernas de fabricação dos transformadores, gerando percentual de perdas regulatórias inferior. Portanto, não há motivação nem elementos para revisitar esse entendimento. quanto à proporcionização dos efeitos da revisão tarifária extraordinária, a CPFL pleiteou que ela fosse processada em janeiro de 2013 na apuração dos valores referentes à reversão do subsídio e à neutralidade dos encargos setoriais e a CVA. Segundo o manifestado pela SRED, o procedimento de cálculo da neutralidade dos encargos setoriais é realizado em base mensal, conforme previsto no terceiro termo aditivo ao contrato de concessão da distribuidora. pelo fato de que a revisão tarifária extraordinária ocorreu em 24 de janeiro de 2013. O procedimento adotado foi o de considerar as tarifas resultando dessa revisão somente a partir do mês de competência de fevereiro de 2013. Procedimento semelhante àquele utilizado na apuração do saldo a compensar da CVA no ano anterior. No que se refere à reversão dos subsídios relativa à competência de janeiro de 2013, adotou-se igualmente a base mensal. Entretanto, aponta a área técnica que a apuração dos subsídios concedidos também observou o mês completo, conforme informado pela SFF. Tal tratamento é aplicado de maneira uniforme para todos os distribuidores e decorre do fato de que as informações de faturamento são obtidas em base mensal. Ressalta ainda a SIE que no caso fosse adotada a reversão de apenas 24 dias no mês de janeiro, o subsídio realizado também deveria ter sido repassado para a tarifa, considerando apenas 24 dias. Ademais, para os sete dias remanescentes, o subsídio a ser adiantado deveria ter sido repassado como recurso da CDE, o que na prática aconteceu apenas a partir de fevereiro. Dessa forma, verifica-se que a proposta de tratamento apresentada pela recorrente está de desacordo com a prática adotada para todas as demais empresas, motivo pelo qual deve ser rejeitada. Em que, pese não ser devido a chamada proporcionalização discutida nesta sessão, é oportuno observar que procede a manifestação da CPFL paulista de que a apuração da neutralidade para o período posterior à revisão tarifária extraordinária em fevereiro e março de 3, continuou a utilizar o Conselho de Mercado ajustado, o que definitivamente não seria correto, pois que o subsídio de tarifário deixariam de integrar a estrutura tarifária desde então. Assim, tendo em vista que esse aspecto alcança a apuração da CBA, saldo a compensar, propõe a SRE a considerar no próximo reajuste tarifário da recorrente os efeitos financeiros associados à diferença de valores nominais do cálculo da neutralidade e da CBA saldo a compensar. Quanto ao componente da Luz para Todos, considerado no reajuste de 2011, que segundo a recorrente estaria sendo deduzida em duplicidade no nome da revisão tarifária, a SRE esclareceu que essa alegação não procede, uma vez que a apuração desse componente financeiro na revisão tarifária envolve todo o último ciclo tarifário, ou seja, abril de 9, abril de 12. De acordo com essa sistemática, foi apurado na última revisão tarifária ordinária da empresa o déficit total do programa para o ciclo tarifário em curso, sendo que deste montante foram deduzidos os valores preliminares considerados como componente financeiro nos reajustes tarifários processados ao longo do ciclo em curso. Na nota técnica 88,14, a SRE apresenta todo o detalhamento da apuração do saldo PLPT nos termos tarifários. Quanto à divergência dos dados de mercado, a CPFL chama atenção para a aparente inconsistência de dados de mercado considerando planilhas utilizadas na área técnica da ANEL nos cálculos da tarifa. Após análise dos dados de mercado utilizados para o cálculo das tarifas na planilha PECAT e dos dados apresentados pelo aconselho pelo meio do SAMP e refletidos no cálculo de reposicionamento tarifário na planilha prata, a SRE confirmou essa inconsistência razão da qual recomendou o deferimento desse pleito. O efeito de tal alteração dá-se a pelo recalco das tarifas de 13 e a apuração da diferença entre a receita proporcionada pelas tarifas praticadas e aquela obtida pela aplicação da tarifa recalculada observando o mercado no período de abril de 13 a março de 14 Quanto à base de ativos regulatórios último tema que foi abordado pela recorrente no que tange aos percentuais de CA a consideração dos bens classificados como sobras físicas inclusão de custos associados à ordem de compra na base do cálculo dos custos adicionais e ao lançamento de valores apontados no laudo de avaliação como sobras contávios na base de remuneração essa discussão sobre base de ativos foi objeto de análise da SFF que conforme a nota técnica 66 de 2014 a área de fiscalização de hipóteses dos trabalhos de campo da fiscalização de ativo imobilizado em serviço AIS das informações constantes na RAF e dos descansamentos prestados pela recorrente identificou que ser devido conceder parcial o provimento ao pedido em consideração a exceção do lançamento dos valores apontados no laudo de avaliação como sobras contávios na base de remuneração aspecto esse rechaçado pela SFF pelo fato de que os bens classificados como sobras contábeis não devem fazer parte da base de remuneração foi verificada a pertinência de revisitar o cálculo do percentual dos custos adicionais virtude das sobras de redistribuição ampliar o quantitativo de bens considerados como sobras físicas e reapurar os custos associados às ordens de compra na base de cálculo dos custos adicionais e dessa análise a SFF apontou a necessidade de alterar a base de remuneração líquida da distribuição variação essa de cerca de 1% ou quem seja o recalco de reposicionamento tarifário de 13 a partir da utilização do ajuste financeiro com o intuito de capturar as diferenças de faturamento incorridas no período de aplicação das tarifas afetadas por esse recalco do exposto e com base nos autos do processo voto pela emissão de despacho para conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Paulista e Força e Luz contra a resolução 1504 e no mérito negar proveniente no tocante 1A ao tratamento conferido na incorporação de redes particulares 1B ao cálculo da sobrecontratação de energia 1C a definição de valores e perdas elétricas dos transformadores de distribuição 1D a revisão de componentes financeiros do programa Luz para Todos e 1E a proporcionalização dos efeitos de revisão tarifária extraordinária de 13 na apuração dos valores referentes reversão do subsídio a neutralidade dos encargos setorais e a CVA 2 conhecer do pedido de reconsideração referidos ao item 1 no mérito considerar parcial o provimento no que se refere a 2A revisão dos dados do mercado constando as planilhas utilizadas nos cálculos da tarifa e a reapuração dos vasos de ativos regulatórios e além disso alterar de 4.53 pontos percentual para 4.67 pontos percentuais o reposicionamento tarifário da recorrente estabelecido na terceira revisão tarifária periódica cujos efeitos tarifários deverão ser considerados no reajuste de 14 é o voto em discussão em votação eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclama então que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconciliação interposto pela CPFL paulista contra a resolução homologatória 1504 de 2013 e no mérito negado e provimento no tocante ao tratamento conferido a incorporação de redes particular ao cálculo da sobrecontratação de energia a definição dos valores de perdas elétricas nos transformadores de distribuição a revisão do componente financeiro do programa dos para todos e a proporcionalização dos efeitos da revisão tarifária extraordinária de 2013 na apuração dos valores referentes à revisão reversão dos subsídios a neutralidade dos encargos setoriais e a CVA também por conhecer do pedido de reconsideração referido no item 1 e no mérito conceder parcial provimento no que se refere à revisão dos dados de mercado constante das planilhas utilizadas no cálculo das tarifas e à reapuração da base de ativos regulatórios em decorrência desse reconhecimento alterar de 4,53% para 4,67% o reporçamento tarifário da recorrente estabelecida na terceira revisão tarifária periódica cujos efeitos tarifários deverão ser considerados no reajuste de 2014 próximo do pedido de 2014 Obrigado.